Ideias e soluções, as novidades, as tendências do mercado. Fica a dica no Shopping Casa e Design. Os metais são os protagonistas dos banheiros e lavabos, então escolher ele corretamente é muito importante. Eu particularmente gosto bastante dos designs mais retos e hoje em dia, além da opção inox, que é mais conhecida, nós temos o dourado, o preto fosco, que eu acho que vem conquistando espaço cada vez mais, além de outras cores, como a do qual eu trouxe chuveiros na cor verde, vermelho, branco, enfim, hoje em dia a paleta de cores dos metais ampliou bastante. Os espaços hoje em dia estão cada vez menores, dos lavabos, dos banheiros, então é importante dar destaque para as protagonistas, para as peças principais, inclusive os metais. Os designs dos metais vêm surpreendendo muito no Brasil. Nós temos uma infinidade de modelos, monocomando, misturador, torneira bica alta, torneira bica baixa. E é importante sempre a escolha do metal estar alinhada ao restante do ambiente, principalmente as louças, as cubas. Então é muito importante prestar bastante atenção para escolher o metal certo para a cuba certa. O lavabo, eu acredito que seja o espaço que a gente pode ousar sempre um pouco mais e tirar partido de um monocomando, de uma torneira, com um design mais escultórico. Alguns modelos, como esse aqui atrás de mim, da Altero, até a forma como sai a água é diferenciada em forma de cascata e dá um efeito muito bonito. A altura da bica é muito importante a gente prestar atenção para as cubas de sobrepor, ela tem que ser uma bica mais alta, para permitir que a pessoa consiga lavar as mãos com conforto. Quando a cuba é de embutir, é de sobrepor, só fica com a borda para fora, a gente já tem a liberdade de optar tanto pela bica baixa, quanto pela bica alta. É muito o critério da pessoa que vai usar, o que ela se sente mais confortável usando. Eu sou a arquiteta Karina Beduski, sócia do arquiteto Hernando Zatariano e a gente trabalha na IVA. Para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho é para entrar no www.ivva.com.br O nome da loja, que agora passa a se chamar Estúdio D'Aqua, tendo em vista aumentar o mix de produtos, agora a loja, além da Altero, também está oferecendo a Docol para o especificador e a intenção é sempre trazer mais marcas, sempre primando pela qualidade, pela excelência do produto, que é uma característica da loja desde a fundação. A loja sempre teve como característica marcas muito conceituadas, que nós começamos como Altero, agora a Docol. O critério, basicamente a qualidade, a seriedade, a tradição da marca e o que ela pode dar em termos de pós-venda para o especificador. O design sempre foi uma característica do produto que a gente ofereceu para o cliente. Não só o design poderia colocar aí a funcionalidade e a durabilidade também juntando ao design. Eu encerro o programa de hoje com as orquídeas da minha arueira. Elas são o orgulho do jardim. Resistem ao sol e ao tempo. Manutenção, zero. Para prender elas na árvore, é muito fácil. Basta tirar do cachepô e enrolar com um barbante ou com um arame. Em pouco tempo as raízes estarão grudadas nas árvores. E as orquídeas, certamente, vão florescer. Eu aproveito também para apresentar a Merci, a nova mascote do programa. E por hoje é só, você assistiu Casa e Companhia, sua revista eletrônica de arquitetura e design. Mais informações sobre esta e outras edições do programa no nosso site, casiciatv.com.br. Aproveite bem o seu dia e divirta-se. A gente se vê! Casa e Companhia Oferecimento Shopping Casa e Design Essencial é o seu estilo!